O Comando de Operações Especiais possui o Simulador de Queda Livre, o mais completo meio auxiliar de instrução mecânico atualmente existente na Força Terrestre. Foi adquirido com a finalidade de aperfeiçoar as técnicas e reduzir os gastos, com o adestramento dos paraquedistas militares do Exército e das Forças Amigas. Neste momento, encontra-se na fase final da formação dos novos instrutores do Simulador de Queda Livre, militar responsável por todas as atividades no simulador, dentre elas, estar presente dentro da Câmara de Voo quando estiver em funcionamento, ordenar o funcionamento do equipamento simultaneamente com o controle de voo, ter conhecimento detalhado sobre o equipamento, desenvolver um elevado nível técnico de queda livre, prover o máximo de segurança em qualquer situação ao usuário civil ou militar, fazer com que todos os envolvidos nas atividades cumpram exatamente o que foi decidido nas reuniões preparatórias e também é o responsável pela operação direta do fluxo de ar do simulador. Força Brasil!